Garanhão Doc e Príncipe Jack Garanhão Doc e Príncipe Jack Filho da lenda Holland Jack, na princesinha das pistas, Dogfly Target Um belíssimo animal Cavalo que atrai morfologia, beleza e docilidade Com apenas 4 anos de idade, já mostra seu futuro promissor nas pistas de vaquejar Montado por Vigó, alojado no Parque Aras Nossa Senhora de Fátima e Grupo Carnaúba, São Bento, Paraíba Vendas de coberturas 84 9 99 35 07 07 José Júnior, Carnaúba